Final da tarde deste último sábado, dia 31 de julho, ocorreu um acidente que envolveu três veículos na Avenida Araçatuba, bairro Industrial, em frente à garagem municipal aqui em Cacual. As informações é que os veículos estavam dois, no sentido bairro Buritis. Uma caminhonete S10 estava estacionada. A guarnição composta pelo cabo Chese e sargento J. Diniz é que foram solicitados a comparecer no local para colher as informações em registro da ocorrência de trânsito, que conseguiram levantar a respeito do que ocorreu, onde as informações que três veículos estavam envolvidos. O veículo Fiat Palio, o motorista estava dirigindo distraídamente, deixou de frear quando o veículo da frente diminuiu a velocidade para passar pelo quebra-molas e causou a colisão. E da colisão, o condutor perdeu o controle do Fiat Palio e colidiu-se com o Corolla, que estava estacionado, e colidiu-se também com uma banca de venda de pão doce, Sonhos, que fica ali em frente à garagem da prefeitura. E ainda colidiu-se contra uma outra caminhoneta, que também estava estacionada. Nesse caso, então, houve ali três veículos envolvidos. Um dos condutores ali, o do carro, foi conduzido aqui para a delegacia, que estava no veículo Palio. Correto. O condutor não era habilitado para conduzir veículo automotor na via pública. E também, né, nós apuramos que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi apresentado, né, fizemos a constatação da embriaguez. Ele foi apresentado e irá passar pelo perito para constatar a embriaguez e, se assim for, ele será decretado sua prisão. Nesse caso, ele está em estado visível de embriaguez. Ele também confessou, né, que havia ingerido dois litros de bebida alcoólica com um amigo. E a fala dele também estava bastante alterada. O trabalho da Polícia Militar ainda é um acidente que poderia ter sido grave, visto que uma barraquinha aqui de venda de sonhos estava ali na margem e também foi atingido. É, o rapaz que faz a venda no local, ele disse que escutou o barulho do acidente e, quando olhou, saiu correndo para o meio da rua para não ser atingido. É, o rapaz tem a falta de atenção. Falta de atenção, ingestão de álcool, né, misturado com direção de veículo, nunca dá certo.